Viro quando cê fala que me ama, mais um pouco eu paro de drama E deixo minhas coisas na tua casa, deixo meu corpo na tua cama Então deixa eu te dizer Cê já faz parte da minha rotina Eu te querer decorrer cada traço dessas linhas, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além, meu bem Eu não sei o que é que cê tem, meu bem Se tu chega eu quero ir mais além Então deixa eu te dizer Cê já faz parte da minha rotina Percorrer cada traço dessas linhas... E aí E aí